A existência, a existência humana só é possível devido à mãe. Não é só a existência humana, mas a existência de todos os seres vivos depende da mãe. A mãe é um portal, é a terra que é semeada e produz. Então, o cachorro, nós só temos um cachorro por causa dos cachorrinhos. Os passarinhos, por causa das passarinhas linhas novas. Então, assim, ser mãe é um estado de espírito. Feliz dia das mães para todas as mamães que fazem parte deste canal. Alcione! Alcione é uma ótima mãe. Eu digo isso diante de Deus. É uma boa, maravilhosa mãe. Protetora, cuidadora. Parabéns, Alcione. Hoje é o seu dia, tá? Então, todas as mães é um portal de vida. E todos nós somos filhos da mãe. Você sabia que eu ia ser um filho da mãe? Epa! Vamos tomar um cafezinho, bora? Ó, tomar um cafezinho? Eu tô aqui, graças a Deus, porque minha mãe me resolveu me ter. Opa! O que é, rapaz? É, a minha mãe deu na Marinete. Ela resolveu me ter. Então, eu nasci. Eu nasci há 40 anos atrás E não há nada neste mundo que eu não saiba de mais Olha, olha! Olha! Então, graças a Deus e a dona Marinete Graças a Deus. Minha mãe, aqui ela comigo no programa Ó, aqui, ó. Deixa eu botar aqui, se dá pra ver? É uma homenagem à minha mãe, à Alcione E a todas as mamães do nosso canal. Olha minha mãe aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Pra minha mãe, eu era o homem mais bonito deste mundo. Você acha que minha mãe é mentirosa? Olha aqui, ó. Mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Eu sinto muita falta, tá? Mas muita falta mesmo. Aqui, ó. Minha veinha. O tempo passa tão rápido E eu não notei que ela ficou veinha. Né? Ó, do jeito que a mãe não nota que o filho cresce Parece que a gente não nota que a mãe envelhece. Não é. É, hoje eu olhando e digo Mas, rapaz, ela tava bem veinha. É. Aqui, ó. Isso aqui é Samuel. Não, é Petros. Então, é uma homenagem a todas as mamães do nosso canal. Não podemos falar de mãe sem falar de Maria, né? Todas as mães são como Maria. Até Jesus Cristo, ele é filho de Maria. Cristo podia ter nascido sem mãe, né? É, mas não. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça das serpentes. Então, é... Das sementes de Maria nasceu Jesus. Jesus é literalmente filho de Maria. É. Então, é... A mãe é um portal. As mulheres, Deus deixou as mulheres como portal. Deus podia ter feito o homem pra fazer filho nele mesmo. Aí não precisava de mulher. Né? Mas não. É uma lei de Deus. O portal está nas mulheres. Toda a existência, todas as pessoas que você vê, que você ouve, são filhos da mãe. É. Foi batizado com sangue. A mãe batiza o filho com sangue. Todo filho, quando nasce, ele é batizado com o sangue da mãe. É o primeiro batismo que a gente tem. Batismo de sangue. É. Como os judeus faziam, né? No templo. Os judeus faziam banho de sangue, né? E aí, esse batismo de sangue, ele, a sacerdotisa é chamada mãe. Eu fui batizado pela minha mãe. Eu saí de dentro dela todo cheio de sangue, né? Então, ela também já saiu da mãe dela. Eu me lembro da morte da minha avó, né? E ela chorando com a mão na cabeça. Né? Então, todos nós somos filhos da mãe. Hoje é um dia muito especial. Eu quero homenagear todas as mães. Eu sei que a maior homenagem que um filho pode dar pra uma mãe é sendo ele feliz. O filho sendo feliz, ele homenageia a mãe. Eu podia mostrar aqui no nosso canal centenas de mulheres maravilhosas, guerreiras, poderosas, que lutam contra tudo e contra todos a favor dos seus filhos. É, mas eu quero dar um abraço e orar um pai nosso por todas as mães. Aquelas que estão felizes porque seus filhos estão se formando. Aquelas que estão tristes. Só sabe o coração de uma mãe quando você se torna uma, né? E essas jovens que estão vindo aí, muitas delas estão querendo engravidar. Temos uma lista aqui de muitas mulheres querendo engravidar. Vão engravidar e vão se tornar mãe. Mãe é um cargo universal. Você nunca deixará de ser mãe. É. Minha mãe nunca deixará de ser mãe. A mãe dela também não. Existe uma ligação entre nós e os nossos pais. Mesmo depois de morto. A gente não vai sentar com Abraão, Isaac e Jacó? Então, há uma ligação. Se não houvesse uma ligação, então essa vida era uma merda. Não servia para nada. Você morre, você não é nada, você não sabe de nada, você não fez nada, você é um leso. Então, não adianta. Os grupos que nós formamos aqui têm uma certa influência lá do outro lado também. E ore pelas suas mães. Geralmente, a gente não ora para a mãe. Mas é bom orar. Você orando pela sua mãe, você estará orando por você mesmo. Então, eu quero orar três pais nossos. abençoando as mães. Você pode orar comigo? Essa é a minha homenagem às mães. Ontem eu mostrei algumas mães, mostrei a foto aqui de algumas mães especiais do nosso canal. No meu status tem a foto da minha mãe, de Alcione, grávida. Então, eu quero hoje apenas dizer bendita seja todas as mulheres. E dizer, como o anjo disse para Maria, que ela é uma bem-aventurada. Hoje, filhos é quase uma maldição. Falar de filhos para algumas mulheres é quase uma maldição. É melhor dizer que ela está com ceado que com filhos. Isso é a doutrinação satânica que o diabo faz. É, tem mulher que se você disser que ela vai ser mãe, ela fica intrigada de você, não quer falar mais nunca com você. Por quê? Fomos doutrinados para isso. O diabo quer acabar com a humanidade. Ele quer fazer filhos de chocadeira. Lá na Europa, já tem mais de 30 mil chocadeiras para substituir as mães. Só que eles estão esperando a ordem para começar. Mas nada substitui a mamãe. Mamãe roubou, nunca será uma mamãe. É a mamãe de verdade, é carne com carne. Você é carne da sua mãe. Você é o sangue da sua mãe. Não importa se ela é ruim ou se ela é boa. Se você se libertar, você também liberta a sua mãe. Se sua mãe tem problemas espirituais, você também vai ter. Então estamos ligados, tá? Estamos no mesmo barco. Eu recebo todas as bênçãos da minha mãe. Em nome de Jesus, do meu pai também. Porque pai existe, né? Pai não existe. Não é só mãe, não. Mas a mãe, ela tem uma ligação muito forte. Muito forte mesmo. Então, em Lucas capítulo 1, versículo 26, diz E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, a casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse Salva a graciada, Deus seja contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Então, a gravidez de Maria foi profetizada lá em Eva. Nossa primeira mãe é Eva, né? A grande mãe. Nós todos somos filhos de Eva. É, por isso que quem fala mal de Eva nunca prospera. Eu quero ver, nunca vi, mas eu duvido ver alguém falar mal de Eva e ser próspero em alguma coisa. É falar da mãe, porque todos nós somos filhos de Eva. Então, Deus enviou um anjo lá para Nazaré. É, uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada de um homem, cujo nome era José. É, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. É, porque Deus mandou a virgem engravidar. Por que não poderia ser uma mulher sem ser virgem? Porque ela não tinha informações. A informação que ela tinha era de Adão e Eva. Era pura. E Deus ia engravidar ela para nascer Jesus. Autogênesis. Veja aí, autogênesis de Assis. E entrando o anjo, aonde ela estava. Então, o anjo entrou aonde ela estava. Disse, salve. Salve, agraciada. O Senhor seja contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Essa palavra é muito bonita, né? Bendita és tu entre as mulheres. Então, uma mulher, ela quando engravida, ela é bendita. Ela é bendita. A doutrinação do mundo, hoje, é que a mulher tem que ser empoerada e não pode ter filho, vai criar um cachorro, vai para a academia, crescer a bunda os peitos e depois morre. A doutrina do Satanás é esta. As próprias mulheres não estão pensando em família. Mas aquelas que pensam em família, elas são benditas, agraciadas. Bendita és tu entre as mães. Não dá para falar do dia das mães sem falar da maior mãe que há entre vocês. Maria. Mãe de Jesus. Ninguém tira esse título. O demônio odeia tanto as mães que quer mudar o nome de mãe para corpo que pare. É corpo que pare. Por que esse pessoal não muda o nome da mãe deles, hein? Corpo que pare não é mãe. Originadora. Aquela que dá a luz. Você é a luz. A luz da sua mãe. Então, perfeita ela não é e nunca será. Não existe mãe perfeita. Mas existe mãe que ama. E devemos fazer como Maria. A virgem despousada. A despousada é o seguinte. Quando você se encontrava com uma pessoa, tua mulher está buchuda, está... Aí o cara está... Eu acho que é uma menina, porque o bucho é redondinho. Se for menina, você vai casar com o meu filho, bota ela para casar com o meu filho. Aí o cara está certo. Aí é despousada. Quando ela já nasce, já nasce despousada. Ou seja, Maria devia ser 50 anos mais nova do que José. Maria tinha 12, José devia ter uns 60 anos. Isso era comum naquela época. Era comum naquela época. E José e Maria eram da tribo de Judá. E moravam numa cidade chamada Nazaré. Essa cidade de Nazaré era horrível. Era a cidade do desprezo. Todo mundo desprezando todo mundo. Mas dali iria nascer o Salvador. Do lugar mais desprezado que existiu. Salve, Maria! Entrando o anjo, onde ela estava, disse, salve a graciada. Todas as bênçãos que você recebe vêm através de anjo. Sabia? Por isso que se o anjo estiver preso, não vem. Salve, agraciado! O Senhor seja contigo. Bendito és tu entre as mulheres. Ou seja, bendita é Maria entre as mulheres. Você, a Maria, que você se comporte como Maria, que seus filhos se comportem como Jesus. A mãe, ela é o seguinte, ela é muito sensível. Ela se alegra duas vezes mais que o filho. Ela sente a dor duas vezes mais que o filho. A dor do filho é multiplicada. A mãe sente duas vezes. Mas a alegria do filho também é multiplicada. Ela sente duas vezes. E aí, entrando o anjo, disse, salve, agraciado, o Senhor seja contigo, bendita as suas vozes entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra e considerava que saudação era aquela. O anjo estava invisível. E disse então o anjo, Maria, não temas. Na verdade, o original, o nome é Miriam. Maria, em original, é Miriam. Miriam, não temas, porque achaste graça diante de Deus. achar graça diante de Deus é um tipo de sorte. Ela achou a sorte diante de Deus. Então, a mulher que tem filhos, ela acha a sorte diante de Deus. Não se lamente porque você é mãe. A mulher pediu, teve uma mulher que pediu tanto filho a Deus, tanto, tanto. Oramos, buscamos a Deus. Um dia eu fui visitar a casa de um vizinho dela, e ela disse, mas, rapaz, essa mulher se lamenta demais. Ela se lamenta porque teve filha, ela se lamenta porque tem uma veinha. Eu digo, o que adianta? Ela quer ser vítima ou ela quer ser... Mulher-mãe não é vítima. Mulher-mãe é agraciada. Você acabou de dar a luz ao mundo. Seu filho é uma luz. Você está me assistindo? Todo mundo que está me assistindo agora é filho da mãe. Sabia que você é uma filha da mãe? É, se sua mãe não tivesse tido você, você não estava me assistindo. Se minha mãe não tivesse me tido, não tinha eu nascido. Eita, gostei do português. É. Dona Marinette. Minha mãe lutou muito para ser mãe. Ela teve que fugir de casa para ser mãe. E nasceu eu, molequinho. É? É. Opa. Então, assim, o seu marido foi uma mãe que teve Sua esposa, a mãe que teve, tudo vem da mãe. Por isso que a Bíblia diz, e a crença antiga e a sênia diz, quando faltar os filhos, acabará o mundo. Quando começar a deixar de existir mãe, o mundo se acaba. É. Não, mas a gente vai inventar uma máquina para gerar. Não é a mesma coisa. Ninguém sabe se esses filhos serão de verdade filhos. porque a mãe, ela não gera apenas quando ela engravida. Os nove meses são de informações genéticas. Se a mãe ri, o bebê ri. Se a mãe chora, o bebê chora. Chamada atitudes primária. É. Choro, aí o bebê chora. Alegria, o bebê alegra. Medo, o bebê tem medo. Por isso que mulher grávida não pode ter medo. Porque ela pode ter um susto e o bebê tem um susto muito grande. Porque tudo que ela passa, e tudo, eu adoro o que ela faz, o bebê capita. É. Por isso que o bebê gosta de balanço. Porque a barriga da mãe balança. Hã? É. Então, assim, isso é o inconsciente. Você quer saber mais? É mistério. É. Mistério do ventre. Jó Wilson de Assis. O que acontece com a criança dentro do ventre? Desde a hora que fecunda. Porque fecunda na trompa, né? Você vai ver que mistério você vai aprender. É. Vida uterina. Jó Wilson de Assis. A criança ri. A criança chupa dedo. A criança sonha. E você sonha, a criança sonha também. Você ri, a criança ri. Você pula, a criança pula. Até o amor entre o marido e a mulher, a criança participa balançando na barriga da mãe. É. Por isso que criança gosta de balanço. Porque a mãe está feliz, o pai está feliz, e ela está no meio, só balançando. Então, a criança, ela é sua carne, literalmente. Viva. Então, eu sou Dona Marinette. Dona Marinette! Oh, Dona Marinette! É. Minha mãe é Dona Maria, Dona, 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 Mãe Maia, né? Que a gente chamava minha avó de Mãe Maia. Dona Maria. Então, os seus filhos são você. E são um presente de Deus. As outras questões são outras questões. Né? Mas, tudo. Você pode ver esses caras da televisão, esses caras metidos a poderoso. todos eles são filhos da mãe, nasceram de uma mãe. São frutos de uma mulher, nascidos de mulher. Vocês são portais de vida para todos nós. Literalmente falando, vocês dão a luz. aí, ó, ó, disse-lhe o anjo, o anjo, Maria, não temas, porque achasse graça diante de Deus. Então, quando a mulher engravida, é achar graça. É achar graça diante de Deus. Você que é mulher, que engravidar, não jogue fora não, tá? Por favor. Você vai estar jogando fora um presente de Deus para você. Não importa a maneira que o bebê foi feito. Aí, as nossas políticas. O que importa é que você é mãe, tá? Eu acompanhei uma mãe que ela ia para a igreja, ela ela foi ela foi estuprada. Ela ia para a igreja, né? Quando ela passou no terreno baldio, o cara pegou ela e puxou ela para dentro. Aí, pronto, ela engravidou do cara. Engravidou do cara. Então, a mãe dela morava num sítio aqui próximo à minha região. Ela foi lá e disse, mãe, eu estou grávida. Aí, a mãe disse, tudo bem, quem é o pai? Ela disse, não sei, é um cara que me pegou no meio do caminho. eu ia para a igreja, aí tinha uma amiga dela que falava, tira, tira, joga no mato, tira, tira, joga no mato, tira, tira, joga no mato, tira, joga no mato, aí a veinha do sítio, por isso que eu digo a você, tem muita gente no sítio sábio, você nem imagina. A veinha disse, minha filha, essa criança não tem nada a ver com a atitude do pai dela. ela não merece morrer, não. Você faz o seguinte, você se esconde dentro de um buraco e quando tiver essa criança, você traz para mim criar como seu filho, como meu filho e vai ser seu irmão. Aí assim ela fez. Ela passou os nove meses sem quase sair dentro de casa, fez o pré-natal, deu tudo certo. Nove meses depois, nasceu um galegão lindo, um loiro, um ruivo lindo, lindo, maravilhoso. Aí ela foi, deu para a mãe e a mãe criou como fosse irmão dela. Hoje esse rapaz deve estar em torno de 30 anos. Ele é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, casado, dirige o culto e é um homem lindo, bonito, de uma mulher só. Olha, olha, então esse rapaz tem duas mães, tem a avó que ele pensa que é a mãe, até hoje ele não sabe, que a avó dele é a mãe. Mas e a irmã que ele pensa que é irmã, não é irmã. A irmã é a mãe. Então, olha que coisa maravilhosa. Aí quando eu vejo isso, o cara é bonito, viu? Bonitão, dos olhos verdão, assim claro, bem casado, casou direitinho, na igreja, é presbítero, quando o pastor sai e ela assume em toda a igreja, olha gente, o que ela ia jogar no lixo? Olha. E a amiga joga, 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 tira, 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 joga, 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 ofereceu até dinheiro emprestado para ela tirar. Mas a veinha, a veinha disse, não, não é assim não, você vai ter esse menino, vai dar para eu, eu vou criar ele como fosse o seu irmão. e assim foi. Eu fico emocionado que eu conheço a mulher, conheço a história toda dela e eu conheço a vida, ela deu a luz, graças a Deus a igreja lá gosta muito desse rapaz, não sabe nem a história. Então assim, ser mãe é um estado de graça, ser mãe é ser Maria, você quer imitar Maria? Seja mãe. É, Maria, mãe de Jesus. então por isso que nós veneramos muito Maria. Ó, eis que o teu ventre receberá, conceberá e dará a luz a um filho, por aliás o nome de Jesus. E este será grande, Cristo é grande, e será chamado filho do Altíssimo, será chamado filho de Deus, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o reino dele não terá fim. Então já falou que ele é eterno, o reino dele não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum. Aí onde foi, Maria, ela correu risco, toda mulher que para, ela corre risco. eu já acompanhei o parimento de várias mulheres, várias, porque às vezes o marido não tem coragem de filmar, aí pedia por filmar. Tanto normal como cesárea. A mulher, ela corre muito risco de vida, ela é aberta, então ela arrisca a vida dela para dar vida. Arrisca. Maria arriscou, literalmente, a vida dela para dar vida. Naquela época existia a lei, a lei dizia que se a mulher engravidasse sem homem, ela era morta e a criança na barriga era morta. Mas os judeus sabiam da autogênese e já guardavam mulheres para ver se engravidavam de Deus. Mas eles queriam dominar Deus, ninguém domina Deus. O homem pode dominar muitas coisas, menos Deus. Deus ninguém domina. E eles guardavam mulheres porque sabiam que autogênese acontece com mulher, acontece com cobra, acontece com peixe e seria uma autogênese provocada. Mas Deus não quis nenhuma dessas mulheres que o homem guardava. E foi numa cidade desprezada, horrível, chamada Nazaré. E lá ele escolheu uma jovem chamada Maria ou Miriam. E ela arriscou a vida porque se os judeus soubessem que ela estava grávida e José não aceitasse, ela ia para a pedra. Ela e o bebê na barriga morriam na pedra. Gente, Maria arriscou a vida dela para nos dar Jesus. Por isso que Maria é muito maravilhosa. Entendeu como é a coisa? Ela não pensou e era uma guria. Quando a pessoa tem de ser boa, ela já tem uma tendência de ser boa. Quando a pessoa é ruim, já nasce quase ruim, mas Deus muda o coração da pessoa. Maria era uma guria de 12 anos e ela disse eu aceito porque Deus não podia ter feito Maria engravidar sem ela não aceitasse. Olha, mas Deus é Deus, Deus faz o que quer. Não, não é assim não, não é assim não, que Deus não, Satanás é que infringe as leis. Deus não infringe leis nenhuma. E ali quem mandava era Maria. Se Maria dissesse não quero, então hoje tudo bem. Não era obrigado. É muito fácil a gente falar de Maria agora, mas com aquela época onde se uma mulher aparecesse grávida, ela era apedrejada no meio da rua. Sabe como é apedrejamento da mulher no meio da rua? Primeiro vão lá e tiram a roupa dela. Ela fica toda pelada. Depois eles jogam pedra, umas pedras de cinco, três, quatro quilos até matar. E é bom, não é? O povo bom demais, o povo gostoso. Então Maria arriscou a vida. É, arriscou a vida. A vida é o seguinte, eu sei que a gente não deve arriscar tendo tudo, mas se a gente não arriscar, a gente não tem nada. Se você não arriscar, você não tem nada. É, a vida é que nem andar de bicicleta. Você andando de bicicleta, você tem o risco de cair. Porém, se você andar direito, você não cai. E aí Maria sabia que era Deus, o anjo falou, ó, ó o que o anjo falou, ó, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Jesus, né? O Senhor dos Exércitos dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria, o anjo, como se fará isso que eu não conheço homem nenhum? Veja aí, Autogênesis, Joilson de Assis. Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e o poder, virtude, te cobrirá com sua sombra. Então, nós encontramos aí o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo. Por isso, também, o Santo que há em ti de nascer será chamado filho de Deus. eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho. Ela fala de Isabel, que era prima de Maria, em sua velhice. Então, Isabel já não corou e engravidou. E este é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque, para Deus, nada é impossível. Nós acreditamos que Deus pode tudo e não há impossíveis para Deus. Isabel já era velha, mas engravidou de João Batista. Disse então Maria, eis que a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Olha, compra-se segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha, ela aceitou. Hoje é onde a maternidade é desaconselhada pelos donos da terra e a igreja não faz nada. Tem até a igreja dos capados. A vitalidade hoje caiu menos da metade. Hoje nós estamos produzindo apenas 30% das crianças que a gente produziu em 1950, 1940. 30. Pronto. Daqui a mais 10 anos a gente desce para 10, para 5 e acabou-se. Ninguém pensa assim, eu vou casar, ter filhos, ser feliz. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero vender, eu quero comprar, eu quero ganhar dinheiro. Quando eu estiver bem veinha, com 80 anos, eu preciso engravidar. Tudo bem. Olha, e aí ela disse, assim seja, faça conforme a tua palavra, tua serva. Então, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. É, então o anjo se afastou dela. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada a montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacaria e saudou a Isabel. Aí vem a história, vem a história, Deus avisa a José, que é um grande homem, que ele, não temas em receber Maria, mas Maria correu um grande risco. Até mais ou menos quatro meses ela estava com risco de morte. Porque, se alguém descobrisse que ela está grávida, sem José assumir ela, então, já era. É, então assim, ser mãe é um estado de graça. Será que vale a pena ter filhos? Será que vale a pena mesmo sentir dores? Limpar a bunda? Será que isso é uma maldição ou uma bênção? E eu digo para você, segundo o Evangelho que eu estou lendo, é uma bem-aventurança. Ser mãe é bem-aventurada. Todas as mães que estão me assistindo, elas receberam de Deus uma dádiva de ser mãe. Eu acompanho muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar. E eu vejo como é que elas sofrem, elas choram, elas ficam temerosas. E às vezes o marido não ajuda, tá? Às vezes o marido é um empecilho. Na maioria dos casos da mulher que é engravidada, às vezes o marido é um empecilho. Fica moendo, moendo, moendo. E acaba a menina não se engravidando. Mas Deus faz como fez com Isabel. Ele pode gerar filhos, porque para Deus nada é impossível. E você que recebeu seu filho, não pense que seu filho é um crone. Ele não é um crone. Ele é você. Mas ele tem a opinião dele. E você acabou de presentear ao mundo pessoas. Sim. Pessoas. Uma mãe teve três filhos, então ela apresenteou o mundo com três filhos. Três filhos. Uma mãe é para dez filhos. e dez filhos não é para uma mãe. Ela cuida de dez filhos. Ela limpa dez bundas, ela limpa dez xixi, mas os filhos para cuidar da mãe, para você ver como é a coisa. Às vezes a gente não cuida como devia cuidar. Então, os mais velhos diziam, uma mãe é para dez filhos e dez filhos não é para uma mãe. É, cozinha, passa, dá beijo no marido, cuida dos guris, faz a comida, limpa a casa, cuida para lá, cuida para cá. E vou dizer mais para você, não existe nada mais, mais, que torna a mulher mais poderosa do que ela ter filhos. É, ela pode ser empresária, ter um jato, ter terra, ser fazendeira, mas se ela não tiver um filhote, esse poder dela, o maior poder da mulher é a fecundidade. Ela gerar novos seres para esta vida. Novo. todo mundo, um padre é filho da mãe, pastor, filho da mãe, todo mundo, se disser alguém, não, eu não nasci da minha mãe, não, nasci de um cachorro, nasci de uma pedra, não, todos nós viemos de uma mulher, todos nós, todos nós passamos pelo portal da mulher. Por isso que toda mulher, toda mãe, mãe é um estado de graça para sempre. Quem é mãe será mãe até no outro lado da vida. os filhos, pastor, são tesouros, são presentes. Às vezes o filho não consegue dar um presente à mãe, qual é o presente que nós vamos dar para a mãe? O que é que ela merece? Ela merece tudo. então, a mãe é o seguinte, ela sofre mais do que o filho, ela vendo o filho com dor de cabeça, ela sente a dor na cabeça mais do que o filho. É, e tem mães guerreiras que além de cuidar dos filhos, ainda cuidam do marido que é um treco-treco, né? Ainda sai puxando tudo na porrada e vamos embora viver. E parabéns a todas as mães, vocês verdadeiramente são Marias. Maria, Maria é a mãe maior, Maria é a nossa mãe maior. Benção, Maria. Maria do puro amor, foi grande a sua fé. Eu acredito que, eu acredito nos santos, a igreja tem santos, São José, Santo Antônio, né? Os profetas são santos, Elias, Ezequiel, Daniel, mas não houve nenhum mais santo do que Maria. Daniel não carregou Jesus na barriga, Ezequiel não carregou Jesus no ventre, Isaías não carregou Jesus dentro da barriga dele. Então, de todos os santos que tem na igreja, que os santos não é do demônio, o demônio é daqueles deuses, Baal, Baal, Peol, Afrodite, aquilo é um bando de deuses pagão. Mas, santos da igreja, o maior santo da igreja é Maria. Maria do puro amor, foi grande a sua fé. É, ela correu risco de vida. E ela, eu acho que Maria morreu, Maria morreu com mais de 90 anos, né? É, Maria morreu com mais de 90 anos. É, existe uma doutrina que Maria, ela foi levada, mas essa doutrina não está comprovada. Porém, pode ser levada. Se Elias foi levada, por que Maria não pode ser levada? Hum? Agora, é, de todos os santos, que a Bíblia mostra, inclusive, o pai Abraão, o pai Abraão, ele não carregou Jesus no ventre, né? Mas Maria carregou. nove meses. Quem limpou a bunda de Jesus, foi Maria. Quem deu banho em Jesus, foi Maria. Quem deu pepeitinho, pepeto, foi Maria. Então, a relação entre Jesus e Maria, a carne que sofreu na cruz do Calvário, a carne de Jesus era de Maria. Por isso que Maria sofreu tanto. Eu acho que de todas as mulheres que mais sofreram, que a mulher sofre muito, a mulher sofre muito mais do que o homem. O demônio tem mais raiva da mulher do que do homem. Porque a mulher não aderiu a ele, a ela, né? Porque ela também é mulher. Satanás é mulher. E aí, aquela carne que foi pisada, foi de Maria. Era filho de Maria. Não era filho de Maria com José. Era filho de Maria, era autogênesis. Olha, as mulheres sofreram muito mais, né? Aí vem Maria Madalena, junto de Maria, mãe de Jesus, sofrendo na cruz do Calvário, e Jesus Cristo pingando o sangue. É. Verdade, pastor. Ela é a mãe que mais sofreu. E que foi mais abençoada. Foi. Por isso que o nome Maria, ou Miriam, é muito forte. Muito forte. é. Eu me lembro que, se eu tivesse uma febre, a minha mãe não dormia de noite. De vez em quando, eu vi uma mãozinha, botando assim a mão no meu rosto, era a minha mãe. E isso, quando era pequeno, e quando era já um homem formado, né? É. Então, a mãe é um estado de espírito. Vive esse estado de espírito. Você que é mãe, e tem alguns problemas que todo mundo tem, agora você quer viver na vida sem ter problema, né? Você quer ser melhor do que todo mundo? Todo mundo tem problema. E você não vai ter, não? É. É. Mas esses problemas não tiram o brilho de ser mãe. Se sinta agraciada por Deus. Eu sou agraciada pelo Senhor. porque eu fui mãe, né? Aí eu me lembro de Dona Rosa. Dona Rosa com 90 anos. Eu ia orar, 92 anos. Eu ia orar para Dona Rosa. É lá da igreja do pastor Galileu. Eu ia dar a santa ceia para ela. Aí ela dizia, meu filho, eu já estou indo embora. Não ore por mim, não. Ore pelos meus filhos. Aí começava a contar os problemas dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Aí um dia ela me disse, eu nunca fui engenheira, eu nunca fui assim, doutora. Eu fui mãe. Ela falava com tanta alegria, eu fui mãe. Né? Ela morou na mesma casa durante 50 anos e teve aí uns oito filhos, eu fui sete filhos. Né? Então assim, a honra dela era ter sido mãe. Ela não foi engenheira nem doutora. Ela era mãe. Olha, olha, a única mulher que ouviu o filho de Deus chamar ela de mãe. Maria, né? É. Então, você admirar Maria não é idolatria. Existe a idolatria, sim, mas existe a idolatria até com o pastor. Né? Tem pastor que é, a pessoa é idólatra com ele. Mas, Maria, ela é admirável. Ela é a maior de todas. é comparado a Eva. Né? Eva é a nossa mãe. Nós somos todos filhos de Eva. E somos filhos de Maria, porque aí ela deu origem a um novo tempo. Deu origem ao nosso Deus. Metade homem, metade Deus. Cristo Jesus. A carne de Jesus é a carne de Maria. É, do mesmo jeito que eu sou a carne da minha mãe. Né? Eu não sou a carne da minha mãe. Então, ela era, Jesus era a carne de Maria. E Jesus Cristo sabia disso. que Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário e quase morrendo, ele olhou para Maria, olhou para os discípulos e disse, Maria, mãe, eis aí os vossos filhos. Então, nós somos filhos de Maria. E olhou para os discípulos e disse, discípulos, eis aí a vossa mãe. Por isso que Maria ficou sendo chamado de mãe. A mãe. É, como os judeus eram muito fechados, ninguém recebia ninguém, é muito difícil você ir na casa de judeu. Mas Maria entrava na casa de todos eles, de todos os discípulos. É, Maria era bem recebida, dormia, Maria foi, ficou entre os irmãos. Ela devia ter ficado entre os outros filhos, né? Ela ficou entre os irmãos. E era chamada de mãe. A mãe. Deus seja louvado por todas as mães. É, mas há todas mesmo, que vai dar do ser humano, né, ao animal. Por exemplo, você vai comer um frango hoje, vai? Você vai comer um frango, graças a Deus, e a galinha que teve o franguinho. Né? É, você está comendo um boi aí, então, graças a Deus, a vaquinha que teve filhote. Você viu o sofrimento dessa vaquinha, para ter o filhote dela, para você comer? Ela pariu, ela sentiu dor, ela sangrou, ela deu de mamar. Hã? Então, você tem seu cachorrinho aí, de lado de você, graças a Deus, e a cachorrinha que resolveu ter o filhote dela. Então, a mãe é o portal de vida. Mãe, portal de vida. Parabéns, as mães. se sintam agraciadas. É, se sintam assim, eu recebi uma dádiva de Deus, da dávida. Dávida, é, uma dádiva de Deus. Eu recebi a dádiva de ser mãe. Ou seja, de parir, e dar origem a outro ser. Né? Por exemplo, eu sou casado com Alcione, graças a mãe de Alcione, hã? Que ela teve Alcione. Se ela não tivesse Alcione, como é, em quem eu ia mandar? Em quem eu ia mandar? Em quem eu ia ordenar as coisas? Então, ela teve Alcione, graças a Deus. Né? E assim, Alcione teve Petros, Giovanna, Iael, maravilhoso, foi presente de Deus. Saiu de dentro do portal dela. Ficou dentro dela, nove meses saiu. Né? Olha, para você ver, por isso que o dia das mães é um dia tão forte, tão especial, né? Você que tem bronca com sua mãe, procure resolver as broncas com ela. Mas mãe é mãe. Mãe não é perfeita. Você que tem bronca com mãe, procure perdoá-la, ou compreendê-la, mesmo que ela seja difícil, mas ela pariu você. Pelo menos ela não jogou você no lixo como algumas jogam. Né? Falar em lixo, lá na frente da minha igreja, um dia eu estava deitado, assim, na cadeira de balanço, aí passou um carro bem bonito, aí desceu uma menina, né? Uma menina dos peitão, com uma batinha, e pegou um saco, e rodou, 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 e vum, jogou o lixo. Na época tinha um lixão lá na frente da igreja. Olha. Aí eu disse, filha da mãe, vem da Baixa da Égua jogar lixo na frente da igreja. Aí vum, foi embora. Foi embora. Diga esses filhos da mãe. Aí de repente tem uma catadora de papelão, né? A catadora de papelão, ela foi catar papelão no lixo, aí viu um negócio... Ela foi, coitado. Alguém jogou um gatinho aqui. Aí foi olhar, aí tem um saco de pipoca. E o gato dentro. Olha. Dá uma olhada no meu estátua, eu postei um bocado de fotos hoje no estátua. da minha mãe, de Alcione. Aí, quando ela disse, coitado, jogaram um saco, jogaram um gatinho dentro do saco e ainda fecharam a boca do saco. Aí, quando ela rasgou o saco, não era um gato. Era uma criança. Estava com cordão umbilical e a placenta. Era. Um menino. Olha. Um menino. Aí ela ficou tremendo. Aí tinha um policial lá próximo à igreja. Aí ela correu para chamar o policial. O policial não tinha filhos. A mulher do policial não estava conseguindo engravidar. O policial pegou e disse, deixa que eu levo. Aí levou e adotou a criança. Hoje a criança tem 20 anos. Bonitão. Passa de moto lá na frente da igreja. Aí a mãe, a mulher do policial, eles adotaram essa criança. O policial arrumou uma maneira lá e adotou a criança. Aí quando foi 2, 3 anos depois que ele adotou a criança, a mulher do policial engravidou. Olha. Uma benção chamou, uma benção chamou. Eu acho que Deus gostou tanto, tanto do que o policial fez. Agora, quem salvou a criancinha foi a catadora de papelão. Olha. Que coisa, não é? Que coisa. Hoje é um rapaz bonitão. Aí a esposa do policial, se não me engano, se engravidou duas vezes depois. Depois de uns 2 anos, engravidou a primeira vez, porque ela não conseguia engravidar, fez tratamento e não... É por isso que se rejeitar, rejeitar neto, rejeitar pessoa, evita de engravidar. É. Eu conheço pessoas que rejeitaram e não engravidaram mais. Rejeitar neto, bisneto, rejeitar... Entendeu? Não pode rejeitar. E na Bíblia tem a mulher de Davi. A mulher de Davi rejeitou Davi. Então, ela não engravidou, não. Também ela não chuta no saco. Ela não engravidou de Davi, não. Mas porque ela... Tudo que Davi fazia, não prestava, entendeu? Davi era um imprestável para ela. Então, não deu, né? Não deu para ela engravidar. Então, a... A mulher de policial engravidou. Ele hoje é um guri dos 20 e poucos anos. Passa lá de moto, na frente da igreja. Eu acho que ele vai ser policial, né? Porque o pai dele é policial. E esse policial foi agraciado por Deus. Depois de dois, três anos, aparecia um cara lá, com o carro, olhando. Você é o pastor daqui? Eu digo, sou. Aí rodeou, 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 que nem cachorro quer cagar. Rodeou. Aí tem uma mulher com ele no carro. Eu acho que era a mãe, eu fiquei só de olho. Aí ele rodeou, rodeou, foi lá no lixo, voltou. Faz muito tempo que o senhor é pastor aqui, eu digo que faz. Aí foi, rodou, rodou, rodou. Valeu, tchau. Foi embora. Não disse nada, né? É. Não disse nada. E eu também, mesmo que pedisse, eu não ia dizer nada. Por quê? Porque o guri está muito feliz. Mas eu acho que essa mãe que jogou se arrependeu, viu? Eu me lembro dela. Ela estava com os peitão cheios, uma batinha. Eu acho que ela, eu acho que era ela, viu? É. Mas engraçado, né? O tempo passa. Aí o cara olhou, tudo bem? Aqui tem um lixão, onde tinha? É. Aí ele rodeou, foi olhar, olhou o local, e a mulher no carro olhando, a mulher no carro olhando, e eu olhando, fiquei, será que é, será que não é? Se ele mesmo tivesse falado alguma coisa, eu ia repensar, não sei, né? É. Mas, rapaz, mas parece uma coisa da história, a história estourada, né? Quando esse rapaz estava lá, olhando o lixo, aí voltava, falava com a mulher no carro, voltava, falava comigo, e esse lixo aqui, todo mês tira, o trator vem e tirava, vê-se quando eles botam de novo, o trator vem e tira, ah, é, aí voltou, como se ele tivesse perdido alguma coisa, sabe? Na hora que ele estava fazendo isso, adivinha o que acontece? Me diga, me diga o que acontece, vamos ver se você, se você se cola no espiritual, hum? Hã? Hã? Na hora que esse casal estava para o lado, adivinha o que passa? Adivinha quem passa? De moto. Epa! Meu Deus do céu! Olha! É um negócio, o jogo do inconsciente, né? O jogo do inconsciente, é. É. Passa o policial, mais a criança e a mulher, né? Passa, vai embora, ninguém conhece ninguém, né? É, mas eu acho que é o treco-treco do inconsciente, né? O inconsciente, eu acho que o inconsciente dela, chamou ele, não sei, o guri india guri, né? Mas passou como pai adotivo, né? Olha! parecia que tem marcado o encontro, olha lá. Existe um vínculo, que mesmo depois da morte, ainda permanece. por que o vínculo dos filhos de Israel com Abraão não permanece? Por que o Senhor não permanece? Não, quando a gente morre, ninguém nada, não, nem assim, bem assim, não. Não é bem assim, não, tá? Assim que se, quando a gente morre, todos os vínculos fossem desfeitos, então essa vida é uma merda, para que a gente viver? Mas a Bíblia não fala que os filhos de Abraão morrem e vão para junto de Abraão? Existe um vínculo depois da morte, né? Quem perdeu sua mamãe, seu papai, né? Tem um vínculo, sim. Porque se a gente tem um vínculo com Abraão, por que a gente não tem vínculo com a mãe? Aí ele chega no céu, quem é você? Eu não sou nada. Tu fizesse o quê? Nada. Tu é o filho de quem? Nada. Hã? Olha, a mulher do policial queria tanto engravidar, tanto, tanto, tanto. E eu me lamentei muito, porque eu vi ela jogando o saco, aí eu pensei que era lixo. Se eu tivesse sonhado que era um bebê, eu tinha pego. Tinha pego para minha mãe criar, porque minha mãe é doida para criar criança. É. Eu tenho uma lista também de mulheres aqui, dos Estados Unidos e outros lugares, que querem filhos. Mas fazer o quê? Se a gente ajudar, a lei prende nós. Tem mulher rica aqui. Pastor, me arruma uma criança que eu crio que nem um doutor. Eu vou fazer o quê? Para adotar a criança é uma coisa mais difícil do mundo. Agora, para jogar fora, meu amigo, até jato particular aparece. As angas, não sei por que não tem anga para defender a natalidade. só tem anga para defender o ABB, a interrupção. As angas, elas pagam até jatos particulares, clínicas particulares, para tirar. Agora, para ajudar, não. eu tenho uma lista aqui de mulheres. Se me arrumassem hoje 30 guris, eram 30 mães que iam receber esses 30 guris, e são mães poderosas, com dinheiro. Mas não pode. Tem que fazer exame de fezes, exame de próstata. Fazer exame de próstata de mulher? É, faz, tem que fazer. A coisa mais difícil do mundo é adotar uma criança. A lei quer saber se você é doida, se você caga, se você mija, se você solta peido, se você é dupla face, se não é, se é dupla personalidade, se não é. É tanto exame de próstata que faz na mulher e no homem, que às vezes não vale a pena. E se o pastor ajudar, eu já vi pastor preso, porque ajudou a adotar. Eles falam que é tráfico de crianças, então lascou. Me diga aí, onde você mora, se é fácil adotar uma criança? Me diga. Não é não. É o reino do satanás mesmo. É mais fácil você abobó. Só eu chegar no hospital e dizer, eu fui ser viciada, eles abobó, você não ora. O governo paga, o governo lança lei. Se a mulher disser que foi ser viciada, pode tirar, não importa a idade, até seis meses. Mas para adotar, é a coisa mais difícil do mundo. Será que eu estou mentindo? Os hospitais fazem escondidos. E quando são descobertas, as enfermeiras são presas. quem é doido? Quem é doido? Essa comitiva atrapalha demais. Atrapalha demais. Porque de um lado, um casal meio diferente pode adotar. Do outro, meu amigo, tem que fazer exame de próstata, tem que fazer toque retal, tem que fazer tanta coisa para você adotar uma criança, que é uma coisa do diabo mesmo. Agora, preste atenção. Preste atenção. Deus escreve certo por linha torta. Conta o exemplo aí da menina que teve o filhote, o galegão. Hoje é presbítero. Preste atenção na vida. Escuta essa veinha lá do sítio. Minha filha, esse menino não tem culpa do pai ser desmatelado, não. Me dê ele que eu crio, que nem seu irmão. E deu certo. Veja aí mistérios da adoção. E que Deus tenha misericórdia de nós. Parabéns a todas as mamães. O que a gente pode dizer para vocês? O nosso ministério tem mães. Tem mulheres que se comportam como mães. Eu tenho muitas mães. Muitas mães. Se eu chegar em vários estados do Brasil, eu tenho casa, comida. Já tem a cama lá preparada para mim, para Alcione. Então, isso é só uma mãe. E tem uma coisa. Ficam com raiva quando eu saio logo. Emenergilda mesmo, esse ano eu passei dois dias na casa de Emenergilda. Emenergilda ficou meio chateada. Só dois dias, pastor. Eu pensei que o senhor ia passar uma semana. Olha. Olha. Emenergilda! Parabéns! Eu posso dar parabéns a muitas mães aqui. Deixa eu ver aqui nos comentários. Eu quero dar parabéns a todas. Eu queria adotar, pastor. Um. Mas, pelo que passei, tenho medo de gerar outra. É. Mas você é jovem. Tenha medo não, né? Mas dá um medinho. Lá na coluna tem. É. Pastor, por que tantas mulheres como eu, que não conseguem engravidar, e antigamente as mulheres tinham tantos filhos? É porque as mulheres começavam cedo. Eu conheço uma mulher que começou com 11. Tem três, quatro filhos. É. A filha dela parece irmã. Mas hoje a mulher, ela quer começar a engravidar com 40 anos. O tempo é um fator determinante. E a questão do remédio também. A mulher toma remédio. Aquilo é hormônio. Aquilo se esconde nos ossos. É. O hormônio se esconde nos ossos. Então, a mulher fica tomando remédio, tomando remédio. Quando ela para, ela quer engravidar no outro dia. Não é assim. Não é assim. Às vezes, os hormônios ficam guardados. Às vezes. E a pessoa, depois dos 30, a fertilidade cai pela metade. Quando a mulher chega aos 40 anos, ela está com 30% da fertilidade. É. É. E a culpa... Não, eu não quero falar em culpa, não. Eu quero falar em bênção. Eu quero destacar a mãe que salvou o neto. Mesmo que o neto era filho de um estuprador. Eu quero falar daquela que criou seu filho, mesmo com a pobreza. Mas ela criou... É. Minha filha estava quase sem vida quando tiraram. Isso faz parte de um jogo. Saiu uma lei aí, que a mulher tem que ter filhos normal. E então, os hospitais ficam esperando até a última hora para o filho nascer normal. Mas as mulheres hoje, muitas delas não têm passagem. Tem que delatar 15 centímetros a pélvica. Depois a pélvica volta para o lugar e fica mais arrochada. Agora, muitas mulheres não têm essa delatação mais. Mas aí o governo fica dizendo, não, aí tem uma lei. Tem que esperar até a última hora. Aí o que acontece? A água da placenta seca. O bebê passa de hora. Eu já acompanhei um não. Mas dezenas de casos assim. A mulher gritando, gritando, gritando. A mulher, calma, calma. Não tem aquele remédio que bota e apressa o parto? Isso é uma maldade. Maldito homem que confia no outro. É. Maldito homem que confia no outro. É. A questão é que estão esperando hoje até a última hora. Olha aí, está vendo? Não estou dizendo para você. Estou ao vivo. Eu perdi o líquido, pastor. Está vendo? Perder o líquido já vai para o pato, já vai para a faca, já abre, já tira. Mas aí a pessoa fica esperando, esperando, esperando. Aí às vezes vaza o líquido. Às vezes vai perdendo o líquido devagarzinho, vai descendo o líquido. Mas tem uma lei aí que proíbe os hospitais. Eles querem 70, 80% de parte normal. Mas isso é uma lei do diabo. Por quê? As mulheres hoje não têm a mesma condição das mulheres antigamente. As mulheres antigamente tinham o bebê, cotavam e saíam andando. Nós estamos mais fracos. Então fica esperando e a mulher gritando, e a mulher gritando, e fica esperando, e fica esperando, e a mulher gritando, e a mulher gritando, e fica esperando, e esperando. É. Por isso que é bom que quem for fazer parto, faça particular. É uns 5 mil reais o parto. Faça particular. E se demorar, faça cesáreo. Eles não querem cesáreo. Aí fica a mãe sofrendo. Aí o bebê dentro sofre. Porque vai perdendo o líquido. É. Eu tive com 36 semanas e 6 dias. Passei muita raiva e perdi líquido. Está vendo? Estou vendo você? Então não foi culpa sua, não. Se você tiver um outro bebê agora, você já junta o dinheiro e faça particular. Muitas mães. Pastor, a minha mulher está no hospital há uma semana, e eles esperando o parto normal. Mas não tem aquele comprimidozinho que a mulher toma por cima, e o outro tomou por baixo? Tem um comprimidozinho que bota na mulher, a mulher é a pare. Mas eles não botam. E ficam esperando, esperando, esperando. E dá para confiar? Dá. Você que quer confiar, confie. Mas aí é bom você ter um dinheirinho. Dinheirinho não, dinheiro. E esse dinheiro, quando você for ter parto, você já contrata a clínica. Já diz o dia. Se sair, normalmente. Se não sair, vai pela faca. Eles querem tirar o parto cesário, mas isso gera muitos problemas. Sim, eu já acompanhei rotina. Eu tenho amigas que trabalham há 30 anos no mesmo hospital. Às vezes é de fila. De fila de defunto. Por quê? Esperam demais, 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 demais. Aí quando batem no jornal, que está morrendo muita criança em tal lugar, aí eles diminuem. Mas eles ficam forçando a barra, e aí a mãe fica sofrendo, e o líquido vai embora. É. Então, assim, é bom que tem acompanhamento, né? É. O bebê passa trauma, pode nascer com um problema na mente, porque demora demais. Isso é uma observação minha, tá? Uma observação minha, porque eu vivo nesse meio. Eu torço para as mulheres terem filhos e casarem. Né? É. Podia ser a escolha pessoal. Sim. Ah, porque a mulher não quer sentir dor, quer fazer parto cesário. Sim, porra. E aí? Se a mulher não quer sentir dor, então faça cesário. Não. Tem que sentir. É, põe aí, deixa eu enfiar uma faca na tua bunda. Ah, assim, eles querem de todo jeito que seja normal. A minha esposa foi normal. Né? A minha esposa é parideira mesmo. É. Engravideira e parideira. E aí, é, mas graças a Deus, né? Tem mulher que tem essa capacidade. delata e volta para o lugar, delata e volta para o lugar. Mas tem mulher que não delata, não. Minha mãe não delatou, sou filho de cesário. Minha mãe sofreu demais, quase uma semana dentro do hospital, gritando, não, vá para casa, não delatou, não delatou. Só começa a entrar em estado de parto com cinco centímetros, só delatou três, só delatou quatro. É, até que um médico disse, não, ela vai ser cesário. Ela vai ser cesário. Aí pronto. Minha mãe ainda é moça. Minha mãe ainda é moça. É. Olha, então eu sou parto de cesário, saí pela barriga. É. É. Minha filha nasceria com sequelas ou sem vida, para a honra e glória do Senhor, está a vida saudável. Glória a Deus. E outra filha que você tiver, você já vai orando. Eu aconselho, porque as condições são poucas para as pessoas, né? Mas eu aconselho, quem pode, faça tudo particular. Um parto particular, hoje é cinco mil, seis mil, depende do lugar. Chegando até doze. Mas aí, doze é um médico muito chique. Mas aí, em torno de dez, dividido em trinta pagamentos, você já vai pagando, engravidou, já vai pagando. E o resto, dividido no cartão. Não vai confiar muito em alguns sistemas, não, porque os sistemas estão contaminados, viu? Estão contaminados. eles forçam muito a barra para a mulher ter filho normal. Mas forçam demais. Mas tem mulher que não tem filho normal, porque não delata a pélvica. Pode ser a questão de alimentação, exercício. Não sei, porque minha mãe era exercitada, né? Já a irmã dela teve oito filhos, tudo normal. Tudo normal. Minha mãe, ela só teve na faca. Então, isso é do organismo de cada mulher. Mas não. As ONGs sacerdotais da miserável do inferno, elas querem que seja parto normal a todo jeito. Então, assim, é um conselho que eu dou. Você que tem alguma condição, a mulher, a engravidar, já começa a achar a clínica certa para fazer o parto. Faz o pré-natal normal, mas o parto deixa por uma clínica particular. E lá, você já exija o parto cesário. Eu acho que o parto normal é bem melhor. Porque com uma semana, o senhor já estava no centro da cidade com um menino dentro do carro. passeando. Mas, ela teve a condição. Outras, ela não tem. Então, a gente tem que fazer dentro da nossa realidade. A nossa realidade. Então, são os macetes que eu dou para você. Comer muito mamão, muitas frutas. Aqui é diferente, pastor. Querem mais cesárea. Pronto. A cesárea é muito mais prática. Marcou o dia, aí você coloca. Eu quero cesárea. Pronto. eu acho mais garantido, eu acho mais garantido, sente menos dor, mas quem disse que a mulher, não é que ele sente, não sente dor, porque você vai ser cortada, é que sente menos dor. É, sente menos dor. O cesárea. e tira esse probleminha, né, de ficar esperando, esperando, a bolsa estourou, e está sofrendo, está sentindo dor, e não está, e não sai do lugar, e espera mais, delator cinco, delator três, delator quatro, o particular, ele é mais garantido, eu acho. É mais forte. Deixando bem claro, o SUS tem, os meus filhos nasceram tudo no SUS, tá, eu não posso falar não. Oi? Eu não posso falar não, porque Petros nasceu no SUS, Giovanna nasceu no SUS, né, e foi muito bom, e, e, e aí, ele nasceu particular, e nasceu tudo normal, o doutor Adão, Adão e Eva, é, eu gostei do doutor Adão, porque ele fazia o parto cantando, é, me lembro até a música dele, né, eu fui feliz lá no Bodó, Congó, e o senhor, ai, o senhor é escandalhoja, e é, vai sentir a dor que ela estava sentindo, aí, Alcione, tu se lembra, vem cá, é, aí Alcione se tendo, porque Alcione é escandalhosa, e é, é, não sei para que tanto escândio, Alcione é escandalosa, não sei para que tanto escândio, é, para que tanto escândio, hã, porque você não é mais assim, sutil, aí Alcione, ai, ai, gritou que o hospital ouviu todinho, gritou que o hospital ouviu, mas tem que sair é por baixo, não é pela boca, não, eu estou brincando, eu gostei do doutor, um cheiro para o doutor, é o doutor Adão, a gente não fala mal de ninguém, a gente só fala bem, quando a gente cita o nome, é por causa do bebê, doutor Adão, aí o doutor Adão, cantando, e Alcione lá, vermelha que nem uma pimenta, é pavarote, é, oxe, deixa de gritar, mulher, ei, mas, só tu está sentindo aquela dor, não é, ei, o doutor Adão, eu fui feliz lá no Bordô Congô, calma mulher, meu barquinho, é melhor cantar do que reclamar, não é, é, o doutor Adão, eu fui feliz lá no, é uma homenagem ao nosso doutor Adão, eu não tive contato mais com ele, mas marcou, né, a gente gravando lá, e a senhora, calma, o bebê tem que sair por baixo, e não é pela boca, é, até a mulher que falou, a parteira, que tem uma parteira lá com ele, disse, mulher, é como se fosse cagar, ó, empurra por baixo, empurra por baixo, aí nasceu o guri, nasceu, é, ai, que maravilha, até eu fiquei tremendo logo, é, emoção muito grande, né, é, emoção muito grande, então parabéns para todas as mães, é, eu gritei tanto, pastor, que a sala de parto, estava todo mundo rindo, é, olha, apareceu outra gritadora aqui, Sofia, é, Alcione deu o show, a parteira, calma mulher, tem que sair por baixo, não é pela boca não, empurra, empurra, o segredo é empurrar o guri como quer cagar, aí põe pronto, vamos embora, aí nasceu o guri, ó, aí o senhor pegou o macete, é empurrar para baixo, aí o guri empurra que o pé dele aparece, o guri empurra também, agora, o maior mistério que eu vi em partas, dos três, foi que a mãe empurra, e o bebê empurra, a gente vê o pé do bebê empurrando para baixo, o bebê quer sair, e a mãe quer empurrar para fora, é, vermelha que nem uma pimenta, aaaaaa, pá, saiu o guri, segura, segura, segurei, é gol, de felicidade, aí estava ele lá, cheio de sangue, né, e o doutor, eu fui feliz lá no Bodó, o meu barquinho é um rei, tem que cantar, né, a mulher gritando, meu amigo, a Ociane gritando e ele cantando, é, eu coloquei força, pastor, que já aguentava mais, fiz voto com Deus, bebê sair, e eu gritava, é, 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 é uma força, né, só quem sabe, a luta que uma mulher tem para ter filho, é quem acompanhou, né, é a própria mulher, quem sabe, e a gente que acompanha, né, é, pois é, nós homens não temos essa capacidade não, a gente é muito mole, engraçado, né, uma coisa a gente é muito forte, outra coisa é muito mole, a gente, ai, entrou um espinhozinho no meu dedo, a gente não aguenta dor, ali é dor com força, velho, né, é, é o espinho da rosa, mas depois vem a recompensa, o guri no, o guri nas mãos, é, por isso que toda mãe é uma heroína, toda mãe é uma heroína, fazer menina é bom demais, né, agora, para a mãe ter, né, eu sou da, da crença que a mulher devia ser que nem bujão de gai, e é, é, só enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando, vem Maria, é mesmo, é, é, Deus abençoe todas as mães, né, vamos lá para uma mensagem, quem é que vai dar a mensagem do dia das mães, quem é que vai dar a mensagem do dia das mães, parabéns, tá, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no zap, e,